No dia 20 de setembro de 2015, a Comunidade Renascidos em Pentecostes realizou a Tarde de Louvor em Honra à Nossa Senhora da Primavera no Centro de Evangelização da Comunidade. Numa tarde repleta de alegria, emoção e fé, os fiéis contaram com uma programação baseada no cerne do carisma Renascidos em Pentecostes. Nela tivemos a pregação de Moisés Rocha, fundador da Comunidade Filhos de João Batista de Minas Gerais, e contagiantes momentos de louvor ministrados por Salvador Neto e Crícia Martins. Uma alegria muito grande, já tem seis anos que nós estamos caminhando as duas comunidades como irmãs e eu acompanhei o nascimento dessa devoção e vendo essa Tarde de Louvor com tanta gente e com tanta devoção, eu imagino que é uma devoção que vai explodir no Brasil inteiro e no mundo, se Deus quiser. Finalizando o dia, a Santa Missa de Libertação foi presidida pelo padre Moacir Anastácio, que como portador do carisma Renascidos em Pentecostes e da revelação desta nova devoção, orientou, catequizou e abençoou todos que compartilharam dessa imensa graça trazida por Nossa Senhora até nós. Se eu não quiser rezar um texto, reze um Pai Nosso, reze um Ave Maria, reze o tanto que você puder, mas abra a sua casa e o seu coração para receber aquela que vem e vem no nome do Senhor. Amém. Amém.